A forma de comunicar foi se alterando, assim como estamos crentes que as bibliotecas escolares alteraram o panorama das escolas. Eu suponho que pela idade que a maior parte das pessoas que nos ouve têm, que têm uma imagem contrária àquilo que hoje se passa nas bibliotecas escolares. De 96 para cá houve uma alteração radical das bibliotecas escolares, que deixaram de ser espaços um tanto ou quanto sombrios para passarem a ser espaços agradáveis. São, aliás, escolhidos quando temos uma visita ilustre na escola. É o espaço colorido, agradável, com multi-acessos à informação e ao conhecimento. Claro que isso nos deixa um desafio em relação à leitura, porque quando analisamos o fundo documental de uma biblioteca escolar, e a rede vai fazendo isso anualmente, nós vemos que o peso das chamadas humanidades é substancialmente maior do que o peso das ciências. E essa preocupação leva-nos a trazer estes projetos e a tentar que as parcerias relativas a estes projetos sejam uma realidade. Claro que todos sentimos que o livro tem competidores muitíssimo fortes e atrativos, e por isso a experimentação e a leitura deve ter uma capacidade de intervenção acima da média, e, nomeadamente, a escolha dos textos e a escolha das experiências. O primeiro projeto que temos é designado, para vos apresentar, é designado Histórias de Consciência na Biblioteca Escolar. É um projeto de parceria da Rede Bibliotecas Escolares com a Universidade de Aveiro, em que participam vários conferencistas, e como hoje falámos aqui várias vezes, a questão dos acessos aos locais de conhecimento. Nós optámos por permitir, por favorecer, por solicitar e por realizar parcerias em que não há esse problema do acesso, porque quem é detentor do saber vai ao local onde estão os alunos. Parece-nos a nós mais simples, mais fácil, mais ágil e mais proveitoso. Os nomes das conferências são aliciantes, são palestras que têm, por motivação e por público-alvo, o ensino secundário, e em que há uma mistura de conferencistas e temáticas que agradam a alunos e professores. Estes projetos, e este projeto, nomeadamente, não é um projeto curricular, mas é um projeto que estabelece pontos curriculares. Embora seja um projeto com a Universidade de Aveiro, é um projeto que tem, digamos, pessoas da área das ciências, das tecnologias e até, no caso do Dr. Jorge Paiva, da Universidade de Coimbra. É um projeto que se iniciou este ano, um projeto que atingiu cerca de 800 discentes, tem perspetivas futuras de se manter nas escolas secundárias, que é esse o público-alvo de Aveiro, e alargar-se no ano que vem ao Aílhavo. É um projeto que tem esta capacidade de reformular na medida em que é purimenta à la carte, ou seja, os alunos e os professores podem solicitar à Universidade de Aveiro outros temas, outros assuntos, de forma a que a Universidade possa corresponder a esse pedido. O segundo projeto que vos trago chama-se de Pequenino Se Planta ao Pepino. É um projeto do Agrupamento de Escolas de Mira e que tem por base esta interação entre as instituições culturais, económicas, universitárias, autárquicas e que se centram tudo num pequeno espaço da escola, uma horta, para, digamos que, nos relembrar dos jardins que tínhamos nas nossas escolas. E a propósito dessa horta se vai misturar a leitura com a ciência. Os destinatários são todos os anos de escolaridade e a dinâmica centra-se em ações de formação, foram realizadas 14 na biblioteca escolar, ações devolvidas em articulação curricular 51, ações desenvolvidas em parceria com as instituições que acabei de referir e atividades para a comunidade. Uma das primeiras, e eu trago aqui só algumas, porque nos números que acabámos de ver eram muitíssimas, foi dedicada à literacia ecológica. Atividades de partilha e de trabalho, de envolvimento dos alunos e dos professores, corresponderam a este número de ações e a propósito do léxico ecológico. O ciclo da água, ou seja, há aqui, estas atividades centram-se na biblioteca escolar e depois têm uma representação na atividade central, que é a horta da escola. Estas atividades têm sempre um envolvimento e, por isso, nós temos livros associados às experiências e atividades complementares, atividades de extensão, como vemos aqui pelos alunos. Ou seja, a biblioteca deixa de ser um espaço físico, fechado, mas um espaço aberto às outras artes. As rochas. Uma exposição relativa à perspectiva sustentável dos jardins, neste caso, dos jardins portáteis. E, depois, a transformação, de facto, do canto da escola onde se instalou esta horta pedagógica, a que nós, digamos, carinhosamente dedicamos tempo e espaço. Nesta horta, neste espaço de jardim, nós optámos por instalar-lhe uma pérgola e os alunos associam a esta horta projetos de leitura. Nós estamos convencidos e as imagens que vemos são o resultado da leitura, neste caso, da poesia para as alfaces. O crescimento das alfaces é ligeiramente superior nos percursos ou após a leitura de poesia de forma regular e intensiva. Terminado este projeto, nós temos, depois, a possibilidade de fazer a transformação desses produtos e os alunos poderem usufruir dos produtos do resultado do seu empenho. Não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista da alimentação. Os oradores participantes, alguns também da Universidade de Coimbra, são muitíssimo ecléticos e isso dá uma perspectiva do projeto muitíssimo interessante. O último projeto é um projeto que dura há vários anos, o projeto de parceria com a Fábrica da Ciência Viva da Universidade de Aveiro. Este projeto que se iniciou em 2010-2011 e que se designa Newton Gostava de Ler e que tem aqui o seu logo, é um projeto que fez esta conjugação de esforços. Não me vou dedicar muito tempo a ler, na medida em que o podem fazer, mas a base aqui tratou-se de a não realização de projetos estanques e compartimentados, ou seja, um projeto modular que acompanha os alunos ao longo de ciclos. Claro que nem a Fábrica da Ciência tinha as bibliotecas como centro prioritário, em 2010-2011, agora tem, e a rede também não tinha a leitura e a ciência como separadas, mas também não tinha a ciência como uma prioridade. Desta fusão das diferenças nasceu este projeto que nós muito acarinhamos. Este projeto tem uma base, uma estrutura, que o diferencia e lhe dá sustentabilidade. Ou seja, é um projeto que assenta na formação dos professores bibliotecários, uma nova função na escola para gerir a biblioteca e para gerir toda a informação das diferentes literacias. Eles são os alunos e é depois composto nesta estrutura, de forma a que a aplicação e a replicação na escola esteja a cargo de quem foi, pelos técnicos da Fábrica da Ciência, formados em cada um dos módulos. O módulo inicia-se com a formação e depois pratica-se na escola. Este Newton, que gostava de ler, que se iniciou em 2010-2011 em Aveiro, tem tido um avanço exponencial. O último ciclo foi de Ilha Vivagos, depois de ter iniciado também na Rede Bibliotecas dos Açores. Claro que temos perspetivas de o poder iniciar em 2016-2017. Não é à procura do local onde irá parar o Newton que gostava de ler que estão aqueles nossos alunos. em síntese, é um projeto que é suportado financeiramente no ano de início pela Rede Biblioteca dos Escolares, pelo Ministério da Educação, naturalmente. Os números revelam o sucesso deste projeto, que muito nos enriquece e muito agradecemos à Fábrica da Ciência ter aceito construir este projeto em conjunto, sendo a Fábrica da Ciência que lhe dá sustentabilidade científica, naturalmente. Foram mais de 32 mil alunos beneficiados, mais de 988 kits produzidos. Cada kit acompanha um módulo, milhares de livros lidos, centenas de professores envolvidos. É um projeto que tem uma implicação não só na leitura, mas na frequência da biblioteca. E a pergunta, se vais mais à biblioteca, devolve-nos o resultado de 73,2% passaram a ir à biblioteca, porque o livro e as experiências são trabalhadas na biblioteca, ou seja, na biblioteca, ao contrário do normal, há água, há fogo, há eletricidade. Há tudo isso e não se danificam os livros. Pelo contrário, o livro só é danificado pelo excesso de uso que o livro analisado que serve de moto ao módulo é utilizado futuramente. Aqui estão as mensagens dos professores e dos alunos. Depois, este projeto é apropriado pelos professores. Cada professor bibliotecário, temos aqui um exemplo, aborda de forma estética e prática o módulo. Ou seja, aborda a ciência pelos tutoriais construídos, pelos protocolos distribuídos, aborda a ciência com os alunos da sua forma. Temos aqui estas imagens que são ilustrativas não só da atenção, mas também do envolvimento de um órgão de direção de uma escola na leitura do livro. Porque o projeto, Newton gostava de ler, inicia-se sempre pela leitura de um livro. E é dessa leitura que se faz a ponte para a experiência, para o conteúdo científico. E outro aspecto que pensamos ser fundamental é que não se trata de mais uma aula. Trata-se de algo diferente. Obrigado. 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 Abertura